Segundo o delegado Breno, os dois foram presos na segunda-feira, 31 de agosto. Um tem 25 e outro 28 anos. O de 28 foi quem atirou e matou o Algeu Rodrigues de 26 anos, conhecido por Nego Argeu, no dia 23 de julho, em Saudade do Iguaçu. Na ocasião, segundo as informações preliminares, a vítima, o Algeu Rodrigues, se encontrava com dois amigos em Saudade do Iguaçu, em residência. Um desses amigos, quando foi surpreendido com dois homens que estavam em uma moto, sendo que o caroneiro indagou aos três indivíduos que ele estava, inclusive a vítima, quem seria o parede de um tal de coelho. Nesse momento, a vítima se identificou como tal e, de inopino, o caroneiro efetou quatro disparos de arma de fogo em sua direção, que ele veio à volta. Posteriormente às investigações, foi demonstrado que esse fato, na verdade, foi só uma história contada por esses dois indivíduos que se encontravam, que de testemunha passou a ser suspeito. Em razão desses fatos, a polícia se representou pela prisão preventiva e, na data de onde, conseguiu concluir e efetuar a prisão desses dois suspeitos. Eles foram presos em Saudade do Iguaçu ou em outro lugar? Foram presos em Saudade do Iguaçu. Um dos investigados foram presos em Sofinzinho, na sequência, a equipe policial deslocou até Saudade. Mas ambos são residentes na cidade de Saudade do Iguaçu. E o que eles alegaram, então, doutor, para essa morte, para chegar, tirando já, inventar toda essa história? É. Inicialmente, quando a equipe policial militar fez o atendimento local, esses dois indivíduos foram presos ontem, eles foram caminhados como testemunha. Ambos manteram aquela versão de que seria o motoqueiro. Posteriormente à prisão, um dos suspeitos ficou calado, começou a ser calado, porém o outro deu outra história, contando que, de fato, aconteceu o homicídio, que seria o seu colega que teria feito a atestada. E que o motivo seria uma discussão banal. Que, após uma brincadeira, entra a vítima e um dos suspeitos, acabou que a vítima incitou, ficou instigando um dos autores, e ele acabou efetuando esse disparo que levou ele à óbito. Então, seria um motivo banal que foi a causa dessa morte. Essas duas pessoas presas já possuíam alguma passagem pela polícia? Estão na cadeia pública de Pato Branco, é isso? Sim. Após a prisão, ambos foram caminhados para a cadeia pública de Pato Branco, sendo que ambos também detinham algumas passagens, foram emissão de socorro, disparando fogo, resistência. Enfim, também a vítima possuía um histórico extenso por vários crimes, também respondia por processos e inquéritos policiais pela justiça. A arma do crime seria um revólver calibre .32. Ainda não foi localizada pela equipe de investigação.